Um homicídio foi registrado na manhã desta sexta-feira na zona rural de Alpercata. Vizinho da gente aqui, né? Disparos de arma de fogo atingiram um homem de 41 anos no momento em que ele segurava um copo do lado de fora da casa dele. Olha! Miguel Brás e Flávio Mota foram até o local do assassinato e trouxeram a reportagem pra gente. Tá aqui no telão, pode balançar. O copo de vidro próximo à calçada sugere que Claudinei Rodrigues de Souza, de 41 anos, tomava café antes de ser assassinado por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na porta da casa dele. Ao lado da residência, uma horta, que segundo testemunhas, Claudinei tinha o costume de cuidar dela antes de ir para o trabalho. Conforme relatos de parentes que escutaram os disparos, o homem foi morto por volta das seis e meia da manhã. O crime foi registrado nesta rua no distrito de Era Nova. De acordo com a polícia militar, o nome de um suspeito já foi apontado. As equipes foram até a residência dele. Até o momento, a motivação ainda é desconhecida. Policiais militares isolaram o local do crime para os trabalhos da perícia da Polícia Civil, que apontaram que a vítima foi atingida na cabeça, no peito e em um dos braços. Na parede da casa, havia algumas marcas dos disparos. O aparelho celular que estava com o homem foi recolhido pela polícia. Após os procedimentos, o corpo de Claudinei foi levado para o IML de Governador Valadares. Eu entendi aqui, pela reportagem de ver o copo ali, quer dizer, provavelmente tomando o primeiro café da manhã, do dia, aquele que seria o último, né? Aquele que seria o último café da vida. Porque foi alvejada e quem vem para abater essa expressão, infelizmente, né? Quem vai atrás da vítima dessa forma, para abater, ele ignora detalhes. O que a pessoa está fazendo? Onde é que está? Está na porta de casa ou não? Que tristeza, né? A violência. Não, não estou falando de grandes cidades capitais, não. Não é Porto Alegre, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte, não é Salvador, não é Vitória, não estou falando aqui do leste de Minas, ao percata, aqui pertinho da gente. É que pode, né? Não para. Está uma matança desenfreada essa semana, né? Está me assustando. Está me assustando.